O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma série de encontros com líderes sul-americanos após vencer o segundo turno das eleições no domingo. Nesta segunda-feira, o petista recebeu o colega argentino Alberto Fernandes em São Paulo. Agora conseguimos conversar mais sobre o futuro do que sobre o passado, do que temos que enfrentar daqui para frente. Com Lula, compartilhamos a mesma visão sobre a necessidade de integração na América Latina, sobre a necessidade de a democracia ser consolidada em todo o continente, para que os processos eleitorais sejam devidamente respeitados. Um dia antes, no Twitter, Fernandes já havia comemorado o resultado. Na publicação, o argentino lembrou as injustiças que Lula viveu e afirmou que a democracia triunfou. A agenda do petista também incluiu uma conversa com um amigo e ex-presidente uruguaio, José Pepe Mujica. É um sopro de esperança e alegria para vocês, o povo mais alegre, que está recuperando seus corações. Quase 24 horas depois da vitória de Lula ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado. Depois de perder por uma margem estreita, 50,9% para Lula e 49,1% para Bolsonaro, o governante se limitou à residência oficial da Alvarada em Brasília e, nesta segunda, esteve no Palácio do Planalto.